CÉCULOS DOS TÉCULOS Que Deus do céu me ameaça Que Deus do céu me ameaça Que Deus do céu me ameaça CÉCULOS DOS TÉCULOS 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 CÉCULOS 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 DOS TÉCULOS CÉCULOS DOS TÉCULOS Deus do Poderoso, venha misericórdia e nos produz nossos pecados e nos produza a vida eterna. Amém. Olhe-nos. Deus do Universo, em quem procede todo o nome perfeito, infundi em nossos corações o amor de vosso nome, respetando a nossa ameaça e gosto, da unida ao que em nosso irmão, que protegia o feliz mundo e estabilidade. Amém. 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja com vós! E o Senhor esteja com vós! Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo os dos grupos. Aleluia! Naquele tempo, Jesus deseou a Capernaum, cidade da Riveira, e ali ensinava os sábados. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque falava com autoridade. Encontrava sempre um tal na sinagoga, um homem que tinha um espírito de demônio imbuo, que pradou com vós forte. Ah! Que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Veste para nos destruir. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Dize-lhe, Jesus, então seré, cálate, e sai desse homem. O demônio, despois de oter, arremessado para o meio dos presentes, saiu, ele sem que fazer mal de mim. Todos se deixaram de sombra, e diziam entre si, que uma palavra esta ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E a fama de Jesus, espalhava-se em todos os lugares da roxiaura. Palavra, salva, 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 salva. O reclamo, com aleluia, da clamação e do angelo, dizia, Pai, te digo que ele graças a seus corpos pequeninos. Precisamos, queridos irmãos, tornar-nos pequeninos para poder entrar neste mistério, este Deus que nos ama, que não desiste de nós, que nos ama. E hoje, São Paulo nos exaltava nesta primeira leitura, como escutávamos, mas, vós irmãos, não andais nas trevas, de modo que este dia nos sofrida como ladrão. Parece um tempo, esta leitura, como os espíritos introduzissem um tempo de advento, o primeiro Natal, o tempo de guiança, o tempo de espera, estarem atentos. Mas a gente está, irmãos, este é contigo, estarem vigilantes. O homem de hoje, está muito despeito. A palavra dizia, mas posso, irmãos, não andais nas trevas. É para ti, para mim, está a palavra. Não andais nas trevas. Não andais nas trevas. Que significa não andais nas trevas? Ver uma vida transparente. Mostrar o que foi, o que eu sou, o que somos. O homem vive da aparência. O homem vive da hipotisia mais profunda. E Cristo nunca acertou a hipotisia. Mas, mais, Jesus virava aos que estava seguindo, aos discípulos. Se a voz seducista, não superava a lucista dos fariseus que escribas, porque eram hipócritas. Não andais nas trevas, querido irmão, querido irmão. Significa, não defendesse. Não vive em uma vida hipócrita. Porque muitos estão ligandos. Vive em uma vida hipócrita. E a sociedade é uma sociedade anti-evangelica. Uma sociedade hipócrita. Então, se a discutir, formarei a revisar, que disse que não podemos discriminar, não podemos ter que pensar, temos como falamos. Sem entrar nesta lei, basicamente, eu dispapizar. O que lhe das coisas como falamos. Sem condenar o pecador, destruir Jesus. Mas, condenando o pecado, porque o pecado existe. E se propaga e destruir o fim e a vida. Viva-nos em união com Ele. Por isso, animai-nos mutuamente. Edificai-nos uns aos outros com muita pazes. Animai-nos. Animai-nos. Precisamos, irmãos e irmãs, esses dias que sejam entre férias. Tirar a graça, descansar, estar com a minha família. E não tem mãos. Portanto, estive com um, estive com o outro. Cada um tem problemas diferentes. Porque a vida é assim. Tirar a graça dentro. Tirar a água. Água quentinha. Não é como aqui. Você tem um coração quente, mas as águas, os águas, os águas e os gerados. E não consigo entrar. Água quentinha, limpinha, no sol. Eu descansei entre a graça da felicidade de pessoas que necessitavam. Casais que estavam em Cristo. Que o Senhor me deu a graça de dar uma palavra. Animai-nos. Pessoas sozinhas. Ótulos e vivas. Como eu falava no domingo passado. A palavra. São João. São João. São Diário. Aqui, irmãos. Devam estar. Ele foi. Lhe foi a palavra. Em Amém. Por som. Está equil 1997. O Senhor. Significa isso? Com a graça de Deus ou a palavra. Em Amém, cada que tem um coração. Com a graça de Deus. Porque sem graça não conseguimos fazer nada. A vida cristã não é um esforço. O mesmo esforço é porque isso. Não, não conseguimos, nem tu nem eu conseguimos saber ser responsável, tu de graça, sabendo que nós amamos ao Senhor, e deixando o Senhor atua na nossa vida, na vida do Sul, através de nós. Aqui dizia uma coisa muito importante, escutando este evangelho, o padre Ignacio programou bem, recebeu-se bem, apesar de ser espagnolo, não há um resultado que mesmo, muito carigado para o espagnolo, mas foi muito claro. Parece um resultado francês, não sei, mas aqui dizia uma coisa, que Jesus estava ensinado na sinagoga, em Cafarnão, ensinava aos santos, e encontrava-se então na sinagoga, não fora na sinagoga, um homem que tinha um espírito de demônio imundo, o demônio está na igreja, não safou, Paulo VI, 60 anos atrás, diz São Paulo VI, que agora é padre, ele está, não é peado, é santo já, dizia, o fogo de Satanás sentiu na igreja, o demônio está na igreja, irmãos, simplesmente, conseguiu entrar, com a mentira, encantaram muitos padres, encantaram muitos bispos, muitos cristãos, mas os filhos santos, mas os filhos santos, que andam na igreja, não estão dormindo, não estão dormindo, por isso, não desanimar, perante o mal, que infelizmente acontece, de madres, desvistos, de distãos, não desanimar, não julgar, condenar o pecado, não o pecado, porque todos os pecados, lutar contra o pecado, não podemos tolerar, o que é ser tolerado, não, o mal tem que ser, temos que lutar contra o mal, mas não condenar o pecado, porque Deus não convém o pecado, que é o que é ser tolerado, o Senhor tem este poder, esta autoridade, que em palavra esta, dizia a as pessoas que escutavam, que enviam Jesus a atuar com este poder, a autoridade não é guia, e o fato de que a filha de Deus, é também um fato, que dizia e fazia, que era coerente, Jesus, coerente, como não acontece, infelizmente, em muitos padres, infelizmente, em muitos cristãos, que não são coerentes, não são coerentes, não são coerentes, por isso há um rito, que diz, fazeis o que dizem, não fazeis o que fazem, é verdade, este rito, fazeis o que dizem, não fazeis o que fazem, porque o demônio existe, irmãos, e engana todos, mas o Senhor venciu, o Senhor ressuscitou, estamos celebrando a reina, de dar nosso Senhor a Nazaré, peçamos a ira, peçamos a ira que, que nos ajude a ser dóciles ao Espírito Santo, deixando de transformar, deixando de julgar, porque Jesus mata em nós, o juízo destrói a comunhão, e a comunhão nasce na verdade, na verdade, e não nasce spontaneamente a comunhão, se costrui na verdade, na verdade, con caridade, na verdade, con caridade, na verdade, con caridade, passamos a Maria, que nos ajude a escutá-lo ao Filho, acolhete esta palavra, que hoje a igreja nos dá, cantávamos, e cobrou o Cristo, cantávamos o Salmo, e espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, espera no que Tu te esperes, eu espero salvar, eu espero que Deus use de misericórdia, o que Deus use de misericórdia, o que Deus use de misericórdia a paz, eu espero que Deus use de misericórdia para nós, mas no quero continuar, espero que todos sejam santos, eu vejo no Cristo, eu luto contra o pecado, Maria esperava também, esperava a vida do Messias, porque era um grego, Maria, a vida do Messias, Maria, esperava como todos o Messias. Esperava e acreditava, esperava que o Senhor te apresentasse uma história maravilhosa, até com o que está, como fez Maria, até comigo, como fez com ela. Sejamos todos os Espíritos santos, deveríamos, maravilhosas, aprovar Deus na nossa vida. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 e a chamar-nos sobre eles o nosso Espírito, de modo que se converta por nós, no corpo e sangue, no nosso canal, Jesus Cristo. Na hora em que Ele se aprecia agora, não me lembre-se, não me lembre-se. Como o Senhor, mirando graças a Deus, Deus nos dizia, Tomai um pedido e comente, isto é o meu corpo que será impredido. Amém. 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 e todos aqueles que estão ao serviço do nosso povo. Lembrai-nos também, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Vem da misericórdia do nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os benaventurados apóstolos e os santos, que desde o princípio do mundo viveram a vossa amizade, percantamos os vossos louvores, ver Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, de uma honra e de uma glória, a glória para sempre. Amém. 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 Por Cristo, com os filhos de Deus, nós somos da verdade, e quando amamos, o Senhor nos ensina. Pai nosso que está entre os céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra do mundo do céu, o bom nosso que garantia nos daeus, o doar das nossas ofensas, assim como nós, os doados em que nos tem confundido, e não nos desprezamos, mas quebra-nos do mal. Quebra-nos do mal, Senhor, quebra-nos da paz em nossos dias, para que duramos para a vossa misericórdia, desejamos a bebida do pecado, em toda a redundação, enquanto esperamos a vida de Deus, Jesus Cristo, nosso Sábio, Senhor Jesus Cristo, que exista as vossas apostas, que nos deixe mes da paz, todo o salão a vossa vossa, que se vosso, que cada vez mais faz a creio da vossa igreja, que daqui a vossa vida pode, pois o que está o Deus, que o Pai no ringa da vida, o Espírito Santo. Amém. Que vai nos siga, ou seja sempre a vossa vida. Amém. Atrevesque, Amém. 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 O Senhor Padre Ignazio, recebe-nos, nos recebemos. E este dia. Este piloto, não sei há quantos anos que está assim, é muito sencille. Como muitas pessoas que não se perdem nada e que não se ofende. Muito sencille, muito sencille. Convertámonos em nós. Convertámonos em que o inferno existe. E Deus não quer de Deus. Convertámonos. Não quer. Porque Cristo morreu por nós. E mostrou-nos, portanto, ao contrário de Deus. Qual é? Que Deus seja sábado, que Deus seja sábado. Digamos, como filhos da luz, não filhos das peças. O Senhor esteja conosco. Amém. Abençoe os Deus do Pai do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aben. 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 Amém.